Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da Rosa Azul reflete sobre a arte de perdoar. A filósofa Hannah Arendt dizia O perdão rompe com a coação em repetir sobre os outros o que foi sofrido sobre si próprio. Rompe com a simetria do ódio, culpa e vingança. Perdoar é libertação. Não é esquecer, não é magia. A ferida requer esforço, ainda mais quando a ferida causada ainda sangra. Pede vingança, podendo destilar alma dentro, rancor e mágoa. Toda ferida deixa uma cicatriz que não se apaga. Fica agravada, ainda mais quando é uma ferida na alma, causada por uma violência física ou verbal, atestando desamor e maldade. O perdão é sempre uma estrada de mão dupla. Dá oportunidade de iniciar uma vida nova e abre novos horizontes, cancelando mágoas e culpas, se tornando uma porta para a liberdade. Ele nos ajuda a entender que nem todo mundo segura uma faca pronta para nos atacar. Existem, sim, mãos que acariciam ao lado de outras que nos golpeiam. Nelson Mandela afirmava o perdão liberta a alma e é por isso que é uma arma poderosa. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau.